E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo. E galera, hoje eu estou aqui no Roblox, né? Eu estou aqui em um novo mapa. Na verdade isso aqui não é um novo mapa, né? Mas, beleza. Eu estou aqui pra falar pra vocês de um novo evento que vai estar chegando aqui no Roblox, galera. É isso mesmo. Vai estar chegando aí um... Mas que isso? O que que tá acontecendo aqui? Que jogo que é esse? Calma! Não, não. Deixa eu ir embora. Não é pra mim vir pra cá. Eu fui pro lugar errado. Não, 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 não. Calma, calma. Beleza. E galera, eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir chegar. Deixa eu ver. Antes de eu conseguir chegar ali, tá vendo? Beleza. 3, 2, 1, valendo. Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Beleza. Já estou aqui. Calma. Deixa eu vir pra cá. Não quero ir pra lá. Não. O que que aconteceu? Galera, eu tô nesse mapa e eu nem sei o que que tem que fazer aqui. Eu nem sei o que que tem que fazer nesse mapa. Nossa. Calma aí. Deixa eu descobrir. Mas, beleza. Deixa eu ver. É isso mesmo, ó. Eu não sei muito bem o que que tá acontecendo aqui, mas tudo bem. Tudo bem. E esse novo evento, né, que vai estar chegando aí, que eu vou estar falando pra vocês. Eu vou estar mostrando aí também qual que vai ser os novos itens que vamos estar conseguindo ganhar nesse evento, galera. É isso mesmo. Nesse evento aí, vamos estar conseguindo ganhar novos itens. Eu vou mostrar pra vocês qual que é esses itens, tá bom? E aí? Nossa. Eu não sei o que que eu tenho que fazer. Alguém me fala o que que eu tenho que fazer aqui? Eu acho que é parecido com o Pig, né? É, eu acho que é isso mesmo. Eu tenho que encontrar. Deixa eu ver o que que tá precisando. Mas, beleza. Falando aqui do novo evento, senão eu nunca vou falar do evento, galera. Eu vou falar de tantas coisas aqui desse mapa. E não vou falar aí do evento. Mas, que é isso. Beleza. Do novo evento que vai estar chegando aí. Vamos estar conseguindo ganhar novos itens. Vocês viram aí que teve um evento aqui no Roblox que conseguimos ganhar 5 itens, né? Agora já vai ter outro evento. E eu acho que são 4 itens também, galera. Não sei muito bem, mas eu acho que esse novo evento que vai estar chegando aí são 4 itens. Eu já vou mostrar pra vocês esses itens, beleza? E o evento? É... O administrador do Roblox, né? Eu não sei muito bem se é os administradores... Ah, é o Developers. Os Developers aqui do Roblox, eu acho que eles que fazem o evento, né? Eles já falaram sobre isso daí. Falaram que em breve vai estar chegando esse evento. É porque agora já tem um evento aqui no Roblox. Mas depois aí vai estar chegando um novo evento. E esses itens que eu vou mostrar pra vocês... Eu vi um pessoal falando aí que vai ser itens de códigos e também itens pra você conseguir encontrar no mapa, né? Eu acho que vocês sabem aí como é que é o evento que tem aqui no Roblox. E aí, esses itens vão ter itens de código. Que é itens promo-code. Eu acho que vocês sabem como é que é isso daí, né? São itens promo-codes que vão estar chegando aqui no Roblox. Beleza? Ah, encontrei uma chave. Eu encontrei uma chave! Galera, onde que eu preciso dessa chave? Onde é que é? Deixa eu ver se o pessoal vai me mostrar onde é que eu preciso dessa chave. Porque... Ah, ali, ó. Beleza! Que isso? Tô aprendendo a jogar. Tô aprendendo a jogar. E aí, eu venho aqui... Nossa! Vambora, galera! Vamos embora. Pra onde é que temos que ir? Nossa! Olha isso! Eu não sabia desse mapa. É sério. Agora que eu tô sabendo desse novo mapa, galera. Que isso? O que que tem aqui, ó? Não, não tem nada. Beleza! Mas eu vou estar mostrando aí pra vocês qual que é os itens que vamos estar conseguindo ganhar. E vai ter também novos avatares, galera. Isso mesmo. Novos personagens, né? Eu não sei muito bem como é que fala. Mas, beleza. Vocês estão vendo aí, ó. Esse daí são os novos itens que vão estar chegando aqui no Roblox, tá bom? Vai ser um evento. Eu não sei quando que vai estar chegando esse evento. E é itens grátis, né, galera? Vocês sabem aí. Evento do Roblox é item grátis. E vai ter itens de código também, que é itens grátis também, né? E quando chegar esse evento aí, eu vou estar falando aí pra vocês, tá bom? Quando chegar o evento. Beleza! Será que eu vou conseguir escapar aqui? Deixa eu ver onde é que tá o pessoal. O pessoal deve saber o que que tem que fazer, porque eu não sei, não. Não sei o que que eu tenho que fazer, ó. Ah, preciso encontrar a chave. Preciso de uma chave. Beleza! Deixa eu ver se eu encontro essa chave aqui. Hum, onde é que pode estar essa chave? Eu não vou pra lá não, hein? Olha quem que está ali. Deixa eu ver. Não, onde é que tá essa chave? Eu acho que aqui não vai ter nenhuma chave, né, galera? É. O que que é isso daqui? Hum, tudo bem. É, por enquanto eu não vi nenhuma chave. Aqui, ó. Não, isso aqui não é chave não, mas tudo bem. Será que eu preciso disso daqui? Acho que não, né? É, não sei. Talvez eu precise. Aqui não. É. Eu só não sei onde é que eu vou precisar disso daqui. O que que é isso? Ah, beleza. E aí? Não, não, não. Vem pra cá. Não, não. Eu estou aqui. Tchau. Deixa eu ir embora. Onde é que está? Deixa eu ver. Eu não tô encontrando mais ninguém aqui, galera. Eu não encontrei mais ninguém. O que que tá acontecendo? Não, onde é que eu tenho que ir? Não consigo vir pra cá. Preciso de uma chave? Não. Nossa. E aí? O que que eu faço? Ué. Sei nem o que que eu fiz ali, galera. Acho que não era pra mim ter feito aquilo dali, não. Mas tudo bem. E aí? O que que eu fiz aqui? Será que eu vou ir pra algum outro mapa? Eu não sei. É. Não sei o que que aconteceu, não. Mas... Ah. Nossa. É muito parecido com o Pig. Ué. Tô entendendo nada que eu tô fazendo aqui, não. Eu falei. É muito parecido com o Pig. Mas até agora eu não tô entendendo nada do que que tá acontecendo aqui, ó. Beleza. Deixa eu vir aqui. Ah, estou aqui de novo. E aí? Será que eu estou sozinho? Ah. A chave vermelha eu encontrei. Acho que foi aqui. Deixa eu ver. Ah. Precisa do martelo, né? É. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver se eu encontro aí o martelo. É. Eu não entendi muito bem o que que tem que fazer aqui, galera. Mas eu acho que é parecido com o Pig. Eu tenho que escapar, né? É. Aqui, ó. Encontrei uma chave. Onde é que eu preciso dessa chave? Eu não sei. Eu não sei. Onde é que eu preciso dessa chave? Beleza. E aí? Ah, eu acho que precisa disso daqui, ó. Vem aqui. É. É isso mesmo aqui, ó. Não. Acho que precisa daquilo dali pra conseguir a chave vermelha, eu acho. Não sei. Deixa eu ver se ele vai vir aqui. Ou será que não é daquilo dali que precisa? Eu não sei, galera. É sério. É isso mesmo, ó. Pronto. E aí? Beleza. Tem a chave. É. Eu não tô conseguindo pegar a chave. Beleza. Consegui a chave vermelha de novo. Aí agora eu tenho que ir ali, ó. Beleza. Vamos lá. E aí? O que que tá acontecendo aí? Ah, e aí? Beleza. Pronto. E o que que precisamos? Aqui não! Nossa! Eu nem vi. Beleza, galera. Estou no novo mapa. Eu não sei o que que eu tenho que fazer aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu vir pra cá. Beleza. E aí? O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver o que que eu tenho que fazer aqui, porque eu não sei. Nossa, será que eu tenho que chegar lá em cima? Acho que não, né? Porque se tiver que chegar lá em cima, deve ser muito difícil. Que isso? Deixa eu vir aqui. Beleza. É, galera. Eu nunca joguei esse mapa aqui do Roblox. Eu não sei muito bem o que que eu tenho que fazer aqui, mas tudo bem. Tudo bem. Deixa eu vir aqui. É, eu acho que eu tenho que chegar lá em cima e eu consigo ganhar. Porque esse foice daí deve ser bem difícil. Será que é difícil chegar lá em cima? Olha isso. Nossa. Calma. O que que aconteceu? Beleza. Aqui tem uma porta. Pra onde é que eu vou ir aqui? Ah, olha isso. É. Tudo bem. Eu pensei que eu já ia conseguir chegar lá em cima e conseguir ganhar, mas eu não consegui. Eu não consegui, mas beleza, galera. Eu queria mesmo era falar pra vocês aí desse novo evento que vai estar chegando aí no Roblox, né? Vocês viram aí qual que é esses itens? E eu não sei se eu vou conseguir continuar nesse mapa aqui, hein? E lembrando aí também que quando começar o evento, eu vou estar falando aí pra vocês, tá bom? E é porque o evento ainda não chegou aqui no Roblox, tá bom? Mas vocês já viram aí qual que vai ser os itens que vamos estar conseguindo ganhar quando chegar o evento, beleza? E vai... Pra ganhar o item vai ser como, galera? É, vai ter promo codes, que é os códigos de itens grátis e vai ter também os itens grátis no mapa. Eu acho que vocês sabem como é que é os eventos que tem aqui no Roblox, né? Você tem que entrar no mapa, fazer o evento e aí você consegue ganhar o item grátis. Eu acho que vocês sabem como é que é isso daí, né? Mas tudo bem, tudo bem. Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí Obrigado.